Boa noite, meu nome é Daniela Gomes Conceição e ele apresenta agora o trabalho que foi titulado como Caracterização do Leite em pó de vaca e leite em pó de cabra. O leite representa a fonte de renda para a parte da população, além de possuir importância nutricional. No Brasil, a indústria de lácteos é o segundo segmento mais importante da indústria de alimentos. O Brasil em 2019 teve produção de leite de vaca de 33 milhões de toneladas e produção de leite de cabra de 0,27 mil toneladas. O leite de vaca é muito parecido com o leite de cabra com relação à composição básica, teor de lactose, proteína, gordura, minerais e vitaminas. O leite de cabra possui maiores níveis de cálcio, fósforo e potássio e possui um tamanho menor do glóbulo de gordura, o que contribui para a melhor digestibilidade do leite de cabra. Uma das formas de aumentar a vida de prateleira de um produto e agregar valor é produzindo derivado. No caso do leite, pode ser feito queijo, manteiga, doce de leite, bebidas fermentadas e leite em pó. Leite em pó é o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral desnatado ou parcialmente desnatado e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. O leite em pó pode ser classificado como integral quando tem um conteúdo de gordura maior ou igual a 26%, parcialmente desnatado maior que 1,5% e menor do que 26% e desnatado menor ou igual a 1,5%. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar por meio de análise de composição e microscopia o leite em pó de vaca e o leite em pó de cabra. O leite em pó de vaca e o leite em pó de cabra foram provenientes do mercado da cidade de Itabum, na Bahia. Os leites foram armazenados em local seco, arejado à temperatura ambiente até o momento das análises. As análises foram realizadas em triplicada com leite em pó de cada espécie de 3 lotes diferentes, totalizando 6 unidades experimentais. Foram determinados teor de umidade, cinzas, gordura e proteína. Para a microscopia eletrônica de varredura, o MEV, foi feita a obtenção de imagens em equipamento com ampliação de 430 e 930 vezes. Os dados de composição foram analisados por meio de ANOVA e utilizando o teste T, com nível de significância de 5%. Foi utilizado o programa estatístico Size Students. Os resultados de composição do leite em pó de vaca e de cabra são mostrados na tabela 1. Houve diferença estatística para todos os parâmetros analisados, sendo valores mais altos de gordura e proteína para o leite em pó de cabra e mais altos de cinza e unidade para o leite em pó de vaca. Com relação ao teor de gordura, os leites foram classificados como integral. Os leites apresentaram teor de proteína maior do que 23%, que é o preconizado pela legislação e teor de cinza maior do que 6%. Para a umidade, a legislação preconiza teor máximo de 13,5%. Entretanto, as amostras analisadas apresentaram teores acima deste valor. Isto pode estar associado ao armazenamento inadequado do leite. Na figura 1, são apresentadas a morfologia do leite em pó de vaca, figuras A e B, e leite em pó de cabra, figuras C e B. As amostras apresentaram formato esférico, superfície lisa, concavidades e partículas aglomeradas, o que é característico de pó atomizado. O leite em pó de vaca e o leite em pó de cabra apresentaram diferenças significativas para os parâmetros estudados. Pela MEV, foi possível observar partículas características do leite em pó obtidos pelo método Spray Drive. As referências utilizadas, obrigada.